O Pobre já quer revirar o mundo Não vais encontrar ninguém melhor do que eu No meu coração sofre de dor Não entendo como te proteger Tenho a sensação de estar vivendo Uma seda louca e filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Duvido que tu já me amas Duvido que o calor acerta-me Duvido que nos teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda a sangra de amor é assim Vamos até revirar o mundo Não vais encontrar ninguém melhor do que eu No meu coração sofre de dor Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo No meu coração sofre de dor Uma seda louca e um filme de terror Sinto que o amor Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor A mesma saudade, o mesmo mal do que eu Que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda a sangra de amor é assim Música 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 Música